Em Presidente Prudente, quem precisa ir fazer compras ou resolver algum tipo de problema na região central, meu amigo, sofre e muito para conseguir uma vaga. Por mais que exista ali o estacionamento rotativo, os espaços não são suficientes. E se não bastasse isso, tem ainda lentidão no tráfego, já que as vias são muito estreitas. Achar uma vaga para estacionar no centro de Presidente Prudente é um verdadeiro exercício de paciência. Nessa busca por vaga, eu e Gilberto, a gente está aqui rodando pelas ruas do centro já há cerca de 15 minutos. Até agora não encontramos nenhuma vaga para parar o carro, para a gente conseguir descer e fazer entrevista com os motoristas. A gente vai continuar procurando, tem que encontrar uma vaga aqui rodando pelo quadrilátero central aqui em Presidente Prudente. É, tem que ter paciência e ficar rodando aí, gasta combustível, né? Você fica rodando para encontrar a vaga. Tem moto também, até para moto é difícil você encontrar a vaga. É um grande exercício de paciência. É muito carro que absorve a região, é muito grande que o Presidente Prudente absorve e não acha vaga. Mais ou menos aí fica entre 20 minutos a 40 minutos até. A Mayude tem sorte quando consegue fazer a baliza para estacionar. A empresária diz que perde um tempão procurando vaga. O pessoal que trabalha aqui no comércio já chega, vai parando. O pessoal que vem fazer algum serviço, né? Comprar alguma coisa aqui nas lojas também acaba parando. E aí, assim, a gente tem dificuldades, os nossos clientes principalmente, reclamam bastante. Por conta desse estresse, a opção de deixar o carro na rua ficou para trás. Eu optei pelo estacionamento, porque não tem. Às vezes, assim, se eu preciso sair, aí eu não encontro mais vaga. Então, eu já optei pelo estacionamento, pelo menos estar lá num lugar seguro, não tem problema nenhum. O último levantamento divulgado pela Secretaria de Assuntos Viários na cidade apontou que são quase 230 mil veículos cadastrados. Levando em consideração a última projeção populacional em Presidente Prudente, feita pelo IBGE, que é de 225 mil habitantes, é possível observar como as máquinas dominaram o ambiente urbano. A média é de mais de um carro por pessoa. Tantos carros, motos, caminhões brigando por espaço nas ruas que fica difícil imaginar uma solução para tornar o trânsito menos caótico, principalmente em regiões centrais, assim. E no que diz respeito às vagas de estacionamento, do jeito que a situação anda hoje, pouco há o que se fazer. Segundo o secretário de Assuntos Viários, uma das alternativas adotadas foi a zona azul. Mas o sistema de estacionamento rotativo já está sobrecarregado. As pessoas têm que entender que o centro da cidade não é um local para deixar o seu veículo estacionado durante todo o dia. É um local para você ir, pagar contas, fazer suas compras, ir ao banco, ou seja, por um período curto. E isso também tem que ser entendido pelos lojistas, porque a gente também tem problema com os próprios comerciantes, que eles querem deixar o veículo de frente, o seu próprio estabelecimento, o que, na verdade, é um erro, até mesmo dentro do princípio. Por que eu vou deixar o meu veículo na frente da minha loja, impedindo que o meu cliente pare ali? Uma saída seria usar o transporte coletivo ou apostar em ações de estímulo para tornar as pessoas menos dependentes do automóvel. Para isso, o espaço urbano teria que passar por uma grande reestruturação. É o que afirma esse urbanista. E as cidades que estão tendo sucesso nesse enfrentamento não estão apostando em criar mais vagas de estacionamento, ou edifício-garagem, ou alargamento de ruas, ou abertura de novas ruas. Não é por aí. Ao contrário, as cidades que estão conseguindo se sair desse problema estão restringindo o estacionamento, diminuindo a quantidade de ruas para automóveis, diminuindo a quantidade de vagas e apostando em transporte coletivo. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Veículos demais, espaço de menos. Replanejar as cidades para essa nova era é considerado o grande desafio do século. Tem que tirar essa possibilidade do automóvel, mas tem que oferecer a alternativa do transporte coletivo que ainda aqui deixa muito a desejar na questão de horário, de frequência e de capacidade. O espaço físico está cada vez menor e a correria do dia a dia exige que a gente faça tudo com muita rapidez, porque horário de almoço limitado, tudo limitado, então a gente fica sem opção, né? É uma mudança de comportamento também por parte das pessoas, né? A gente tem o hábito da posse do carro, o meu carro, que eu vou até determinado ponto, né? Em outras cidades aí, algumas cidades do mundo, inclusive, cobram-se o quê? Pedágio para a região central, justamente para evitar que as pessoas estacionem o carro ali na região central ou se desloquem até essas regiões de maneira desnecessária, né? Tem que apostar no transporte público, claro, tentando otimizar cada vez mais, mas as pessoas também têm que ter a cultura D. Tem muita gente que, às vezes, mesmo tendo transporte coletivo, acaba associando como se fosse algo ali negativo utilizar, quando, na verdade, é algo muito positivo. E, claro, aqueles que moram em condomínio, por exemplo, tem vizinhos que trabalham próximo ou na mesma região, vamos estimular carona solidária justamente aí para tentar reverter a situação do trânsito. A gente não está num caos como está São Paulo, mas a coisa tem piorado cada vez mais. Ruas cada vez mais estreitas, cidades vizinhas, cidades dormitórias, que tem muita gente trabalhando nas cidades principais, ou seja, a tendência é que piore e piore cada vez mais.